Então, meus amores, eu tô com o cabelo lavado aí, ó, com aquele olhinho que eu peguei lá no Shopping da Multidão e a máscara de hidratação, da Hidrafix, pra poder usar nos cabelos. Lavei com esse shampoo aí, ó, de Eusebio Hialurônico. Ai, gente, eu me enrolo todo pra falar esse nome. Hialurônico, tá? Preenchedor e ele é hidratante. Lavei duas vezes, deixei expumar bem, tá? Esse vídeo eu tô tendo que dublar, gente, porque primeiro, porque tinha barulho e segundo, porque eu esqueci o microfone desligado na hora de gravar o resultado. Então, tô tendo que dublar, relevem que a voz vai pra um lado e a boca vai pro outro quando eu estiver falando. Aí eu ainda não estava falando, né? Mas enfim, peguei um pouco da máscara, coloquei aí no pote a quantidade pro meu cabelo, tá? Até um pouquinho mais, eu quero deixar ele bem embebido, né? Colocar uma tampinha dessa glicerina e umas gotas desse óleo de jaborandi que eu comprei lá no Shopping da Multidão. Aí eu vou fazer uma misturinha com esses ingredientes. É só misturar bem, tá, gente? Não tem segredo, o cabelo não vai ficar oleoso, não vai ficar pesado, pelo contrário, vai dar muito brilho e hidratação, tá? Esses olhinhos, eles são excelentes pra você batizar as máscaras, eu gosto bastante, ele tem um cheirinho assim de óleo de urucum, sabe? Tem um cheirinho daqueles olhos que você leva pra praia, bronzeador de urucum, então ele tem aquele cheiro, embora não tenha nada a ver com urucum, né? Isso aí é jaborandi, ele é até vermelhinho, da cor do fruto do jaborandi, né? E aí você mexe com a mão aí, ó, o jaborandi, ele é anti-queda, ele estimula o crescimento, dá brilho, hidratação, fortalece os cabelos de uma forma geral e ajuda a reter a água perdida nos cabelos. Aí, gente, começando a aplicação, vocês veem que é muito fácil, né, o enluvamento aí no cabelo, como ele é pra crescimento, né, o jaborandi, eu vou aplicar na raiz. Mas se você não quiser aplicar na raiz, eu vou ensinar um truque aí pra máscara, né, a menina que tava aqui me falando, esqueci o nome dela, mas um beijão pra você que tá com o cabelo curto também que nem o meu e tem dificuldade de não levar a hidratação pras pontas. Então, você vai suspender o cabelo assim, ó, antes de aplicar a misturinha ou a máscara e vai aplicar assim, ó, como eu tô aplicando. Ficou tudo pra cima e você puxa assim, ó, somente no comprimento e pontas, aí não vai na raiz, ó, tá vendo? Aí eu vou passando assim por fora, tá vendo? Mas eu, como eu quero que vá na raiz, eu tô aplicando também na raiz e tô massageando bem pra poder estimular o crescimento, né, gente? Que o óleo que eu tô usando aí tem essa finalidade de crescimento, de antiqueda, tá bom? Então, por isso que eu tô massageando bem e colocando na raiz também. Eu vi que o cabelo tá até branco, ó, que eu coloquei uma quantidade de creme até um pouquinho maior do que a que eu uso, que o cabelo tá bem curto. Mas, como eu quero que o cabelo fique bem embebido mesmo, como se fosse um banho de creme mesmo, eu tô colocando dessa maneira aí, tá? Ó, aplicando bem, massageando bem. Essa é a minha maneira de enluvar o cabelo curto, tá vendo? Há dificuldade porque tá bem curto, né? Mas é tão fácil que se torna difícil, né? Que quando o cabelo é comprido, você vai fazendo aquela massagem nele da raiz às pontas. Quando ele é curtinho, você tem que tomar o cuidado de não exagerar nos produtos, nas quantidades. E também, pra não tocar raiz se não for preciso, né? Nesse caso aí, é pra crescimento. Então, eu estou colocando. E eu espero que vocês estejam gostando desse diário de cuidados com os cabelos. Ontem eu não coloquei vídeo, gente, porque eu tava na pausa do Botox, né? Que depois que aplico o Botox, fica um dia sem lavar. Então, ontem eu não podia lavar, então não teve lavagem nem tratamento. Por isso que eu não atualizei vocês. Tá? Eu tô gostando muito desse cronograma capilar aí da Hydra Fix. Ele foi bem baratinho lá na Shopping da Multidão, mas ele também tem na Shopee, tá? Quem não tem Shopping da Multidão aí na sua cidade, ele também tem na Shopee, tá? Bem em preço, bem em conta também. Só procurar direitinho aí a loja que melhor te atende, né? Que faz o frete grátis pra sua cidade, ou o frete menor, e aí você vê direitinho, tá bom? Não estou ganhando nada da marca, porque ela não me patrocina, infelizmente, mas... Eu amo a Hydra Fix e a Hydra Lise, são os melhores cronogramas que eu já testei até hoje, gente. Muito bons mesmo. Além de bons e baratos, tá? Aí, gente, quando eu finalizo de aplicar, eu dou sempre uma penteada, tá? Pra garantir que o produto se espalhe bem. Agora vai dar certo. Aí, gente, ó, eu termino com o cabelo esticadinho, ó, bem esticadinho mesmo. Parece até que eu apliquei uma tinta, ou quando eu tava com descolorante, né? Mas é a hidratação. Aí eu vou dar uma pausa de 20 minutos e trago o resultado. Então, meus amores, passaram seus 20 minutos. Peço desculpas a vocês aí, que a minha boca vai pro lado e a dublagem vai pro outro. Porque eu tinha gravado esse vídeo e esquecido de ativar o microfone. Então, foi complicado, porque não tava gravando nada do que eu tava dizendo. E o cabelo ficou bem brilhoso, ó, bem macio. Muito brilhoso mesmo, soltinho. Não ficou oleoso. Tá? Eu deixei por 20 minutos a máscara. Depois eu fui lá, enxaguei com água fria. Peguei uma gotinha daquele óleo de jaburandia, coloquei na mão, aqueci com as mãos, né? Passei uma mão na outra. E passei no cabelo todo. Olha o brilho desse cabelo, né, gente? O cabelo, quando é bem tratado, ele brilha. Tá? O meu cabelo tinha Enê e o pessoal falava que o brilho era do Enê. O brilho não era do Enê somente. Era do meu tratamento também. E aí tá o Lorde, gente. Olha só o Lorde participando do vídeo. Ele veio ver se a mamãe tá bonita. Que ele sempre confere os resultados dos cabelos da mamãe. Ele quer participar dos vídeos. Ele não pode me ver gravando que ele quer aparecer, tá, gente? Olha, ele toma toda a cena. Olha, ele toma a cena pra ele, ó. Dá beijo na mamãe. Muito fofo, né, gente? Tá mostrando os cabelos dele que também são muito bonitos. Ele é naturalmente preto e louro. Ó, tem cabelo preto e tem cabelo louro. Ó. Aí, agora a mamãe vai continuar mostrando o resultado aí pra vocês. Olha atrás, gente. Ó, não tem como balançar muito, né? Porque tá curto, mas... Pra vocês verem como é que ele tá soltinho, ó. Nada de pesado. Um brilho espelhado mesmo, ó. Muito brilho. Pra vocês verem o cabelo louro brilhar é difícil, né? Tô mostrando como é que eu passei o óleo aí pra vocês. Ó, esquentando entre as mãos. Vou passando uma mão entre a outra. E vou passando assim, geral, por fora, tá? Isso é que dá um brilho em qualquer tratamento que você fizer. Você espalha assim no final uma gota de óleo. Outra da sua preferência. E passa. Uma, duas gotas. Depende do tamanho do seu cabelo. Até três, se for muito comprido. Mas, enfim. Daí você passa nos cabelos. Depois de aquecer, você vai me dizer se gostou ou se não gostou do resultado, gente. Não tem erro. Porque o cabelo fica muito brilhante. Muito brilhante e macio, tá, gente? E é a finalização perfeita aí pra você conseguir um resultado excelente aí no seu cabelo. O resultado de salão, tá? O cabelo tá curtinho, ó. Mas não tá quebrado. Não tem cabelo elástico, ó. Não tem nada de partido no meu cabelo. Meu cabelo tá inteiro, olha, gente. Inteiro. Ele sofreu uma descoloração global de novo, né, gente? Como vocês puderam ver aí. Já foram várias descolorações globais. Mas só que aí ele tá... Meu cabelo mesmo sem resíduo de ene. Então, ele tá forte, tá saudável. Então, eu vou permanecer usando na raiz o descolorante quando eu tiver de aplicar retoque, né, gente? Em vez de usar tinta, eu vou continuar usando ele. Porque o descolorante platinado da Yamaha me deu muito melhor resultado do que tintura. Aí eu vou usando os matizadores, né, gente? Violeta agenciana, as máscaras matizadoras. Beijo, gente!